Música Plantão Malagoas, 16 anos Deixa eu aproveitar Estou recebendo as ligações das pessoas aqui Deixa eu mandar aqui os parabéns Deixa eu aproveitar para mandar um abraço a esse Esse grande, né Essa grande lenda, né Como o meu amigo Jucar diz, é uma lenda viva, né O doutor Ivan Barros, um escritor em destaque Aos 68 anos, um dos mais significativos autores palmeirenses Tem mais três obras lançadas simultaneamente, né E vários políticos aqui aplaudem as obras do doutor Ivan Barros Completando nessa data agora, 24 de outubro Hoje, está completando 68 anos de idade Doutor Ivan Barros, que Deus te abençoe Que continue o senhor com essa sobriedade Com essa lucidez, com essa competência Com essa cabeça privilegiada, né E esse coração fantástico, tá bom O senhor realmente é orgulho de todos os palmeirenses De todos nós alagoanos, né Parabéns mesmo ao senhor por tudo Aqui, está aqui, ó Flagrantes de uma vida dedicada à Palmeira dos Rios Aí o jornal Tribuna do Sertão Traz uma matéria de duas capas aqui Maravilhosa Maravilhosa Dando aqui, com muita competência e com muita razão Os parabéns aí do poema de aniversário Aos 68 anos de idade do grande Ivan Barros Ele fala aqui, ó Vês, poeta, como a vida passa Irônica e impetuosa Diante dos teus olhos escuros De mar assustado Por que não há a ordem que pare o fim De que te reforces de tão grave espanto? Quanto tempo já se passou? 68 anos, 68 longos anos De expectativa e desesperança A cada ano que se renova Apaga mais uma velhinha Envelheces entediado E choras a mocidade distante Ai, como é triste saber que a vida se evapora Ao simples extinguir de uma chama Muito bem, doutor Ivan Barros Está aqui, ó Parabéns à Tribuna do Sertão Pela excelente matéria do doutor Ivan Barros E parabéns a todos nós alagoanos Por convivermos, né Com essa maravilha aqui Que é esse grande, esse grande talento Essa cabeça pensante fantástica Aqui, doutor Ivan Barros Tá bom? Parabéns para o senhor Que Deus te abençoe Hoje e sempre, doutor Ivan Barros Um beijo para o senhor Muitas felicidades E muitos anos de vida Que Deus te abençoe Hoje e sempre Tá bom? Parabéns E a todos os palmeirenses também Terem o privilégio De ter esse filho aí Interpretentíssimo E que faz orgulho A todos nós alagoanos Música 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 Música